Boa noite a todos, a gente está aqui para mais uma live gratuita, aqui pelo Zoom, né, e também fica gravado aqui para o YouTube, tá? Boa noite a todos que estão ao vivo aqui com a gente agora, ao vivo e à coisa, estão esperando ansiosamente por essa live e quero dar as boas-vindas aí, pessoal que está entrando novo, né, e ainda não está habituado a participar das nossas lives e hoje a gente vai ter a presença ilustre aí do Léo, que está acompanhando a gente, porque a gente vai falar um pouquinho, na verdade a gente vai falar bastante sobre garimpagem e aí nesse falar de garimpagem, o cara da garimpagem é o Léo, então ele vai estar assessorando a gente aí no chat, se precisar falar alguma coisa, ele vai dar esse suporte para a gente, tá bom? Então beleza, galera, vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo. Tá... Tá aparecendo a tela aí? Tá aparecendo a... Isso. Belezinha, então. Então vamos lá. Bom, a gente vai dar continuidade. Por enquanto eu não vou ficar prestando atenção no chat, tá, gente? Se não me dá desvio de atenção aqui e o Léo só vai ficar de olho aí e o microfone de vocês vai ficar fechado até a gente acabar a nossa explanação que a gente fez a semana passada, tá bom? Então a gente vai para agora a nossa live 2 aqui de Iniciante do Zero como afiliado no Google Ads na gringa, tá bom? Se você está assistindo essa live aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e dar uma curtida aí se você achar que esse conteúdo é relevante para você, tá bom? E também tem link na descrição dessa live, desse vídeo, para você fazer parte do nosso grupo gratuito do Telegram, que é um grupo de networking, onde praticamente a gente responde todo mundo lá, tá funcionando como um suporte de um grupo aí, de um curso pago, né? Na verdade, tem muito curso pago por aí que não tem um suporte como a gente tem, beleza? Não é... Não é... Querer falar não, mas é verdade. Quem está lá sabe e pode dar esse testemunho. Belezinha? Então vamos começar aqui, ó, gente. Para depois a gente chegar na finaleira, né? Na segunda parte que vocês estão esperando aí. Então, o iniciante aqui, eu falei lá na outra live, um monte de coisa a respeito desse nosso trabalho na gringa, como afiliado no Google Ads, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, a gente vai seguir, eu coloquei aqui sete passos que essa pessoa precisa, esse profissional precisa, para poder trabalhar no Google Ads, vendendo produtos gringos lá fora, tá? Então o primeiro passo aqui seria o cadastro em plataformas gringas de afiliados para faturar em dólar, em euros, etc. Moedas fortes, né? A gente não quer faturar em reais aqui no Brasil, não compensa. Enquanto a gente pode estar ganhando, faturando em dólares, cinco, seis vezes mais, né? Só a gente vê a cotação das moedas, né? Vou colocar aqui, ó. Então a gente tem hoje, ó, o dólar fechou a 5,57 e o euro a 6,10, né? Então a gente vê aí o poder de trabalhar com essas, recebendo nessas moedas, tá? Para quem está no Brasil, né? Quem está fora do Brasil, aquele caso que mora nos Estados Unidos ou quem mora na Europa, aí vai depender se a conta está lá ou se a conta está aqui no Brasil, então vai variar isso daí, tá? Bom, eu coloquei aqui bônus 6 da Mentoring Group, por quê? Porque a gente está falando de plataformas, aí lá no bônus 6 da Mentoring Group tem uma lista com mais de 350 plataformas gringas para você se cadastrar. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que tem lá, né? Essa aqui é a página lá da nossa Mentoring Group, né? milonequeira.com.br barra mentoria. Eles têm no link de todas as descrições dos nossos vídeos. Tem lá no grupo do Telegram também, se você quiser dar uma olhadinha com mais carinho. E aí aqui tem vários bônus, né? E aqui no bônus 6, ó. Lista com mais de 350 plataformas, tá bom? Inclusive, depois eu vou te mostrar mais por dentro o que já tem dentro dessa mentoria, além de tudo isso aqui, todos esses bônus, tá? A gente vai te mostrar lá. Bom, mas vamos voltar aqui ao que interessa, né? Ao nosso assunto dessa noite. Agora a gente precisa falar um pouquinho dos tipos de ofertas que vão existir no nosso mercado, tá? Então, a primeira oferta aí, talvez uma das plataformas mais famosinhas, seria o tipo de oferta CPS, que é cost per sale, né? Seria o custo por venda. Então, nessa forma, a gente pode observar aqui, ó. Tá dizendo, no modelo CPF, o afiliado é pago com base nas vendas que ele gera. Ou seja, você só recebe comissão ou do usuário criou o seu vinto de afiliado, compra um produto ou serviço. Esse é um dos modelos mais comuns em plataformas de afiliados, porque garante ao anunciante um retorno direto sobre o investimento. A comissão costuma ser um percentual do valor da venda. Então, no CPS, acontece o seguinte. Se o cliente compra um pote, né? Vai um encapsulado que nós estamos vendendo lá. Ele compra um pote, a gente ganha 65%, 70%. Depende do produtor, a gente ganha aquela porcentagem do que o cliente comprou. Se ele comprar três potes, a nossa comissão vai ser maior. Se ele comprar seis, a comissão vai ser maior ainda. E se ele comprar upsell também, né? Aquelas ofertas que o produtor faz ali no checkout, a gente vai também ser acrescentado numa comissão que, na maioria dos upsells, eles pagam às vezes 50%, 40%, 35%. Depende do produtor também. Então, vai acrescentando cada vez mais. Isso acontece da gente chegar a ganhar até 300 dólares ali por comissão. Beleza? E a gente vai ter um outro modelo de oferta, né? Que é o CPA, que seria o Cost Per Action. Então, custo por ação. Nesse caso, nesse caso do CPA, o modelo CPA paga o afiliado por uma ação específica realizada pelo usuário. Essa ação pode ser o preenchimento de um formulário, um download de um aplicativo, o registro na plataforma, ou qualquer outra ação definida pelo anunciante, além de compras. O afiliado recebe a comissão toda vez que essa ação ocorre. Detalhe, essa ação, essa comissão é uma ação fixa, é uma comissão fixa por ação. Então, por exemplo, existem plataformas que pagam 100 dólares, 125, 60, 45, 80, vai variar muito de plataforma de produto. Depende do que o produtor está colocando lá. Tem plataformas também que vão pagar 20, 25 dólares, 10, 12, 50, é bem variado, porém essa comissão é fixa. Detalhe que eu esqueci aqui no CPS, no CPS, o reembolso vai ser por nossa conta. Então, como é o caso de uma plataforma que nem a Clickbank, que é uma das mais famosas na gringa, eu vou mostrar algumas plataformas aqui para você que não conhece ainda. A gente é reembolso, se o cliente pede o reembolso, ele tem aquele prazo lá. Ah, o prazo de garantia é 60 dias. Se passou 50 dias e o cliente for lá e pedir reembolso, a gente tem que devolver a nossa comissão para a Clickbank. É assim que funciona nas plataformas CPS. Nas plataformas CPA, já não é o que acontece. A comissão fica uma comissão fixa e a gente não é reembolsado, a gente não recebe esse rebote do reembolso caso o cliente devolva o produto. Outro tipo de oferta seria a oferta COD, que é a famosa Cash on Delivery, que é o pagamento é só feito na entrega pelo cliente. Então, no modelo COD, é uma oferta onde o usuário faz uma compra online mas ele só paga no momento da entrega do produto. O afiliado recebe comissão com base nas vendas confirmadas. Então, como que funciona esse modelo? A gente faz o anúncio e aí o cliente vai lá e preenche um formulário com o nome dele e com o telefone. E aí o call center da plataforma ou do produtor vai entrar em contato com esse cliente e vai confirmar. Fulano, você realmente pediu o produto? Vai explicar como funciona a entrega, qual é o valor do frete, pergunta se ele quer comprar mais caixas, mais potes, sei lá, mais sachês, mais... Depende da embalagem do produto também. E aí esse cliente passa o endereço e no momento que essa venda é confirmada, a nossa comissão já entra na plataforma. Só que o cliente só vai pagar pelo produto quando chegar na casa dele. Beleza? Então, essas são as ofertas COD ou Cash on Delivery. Nesse modelo, a gente também não arca com um reembolso no caso dele acontecer. Existe outro tipo de oferta que é a CPL, que é Cost Per Lead, que é custo por lead. Então, no modelo CPL, paga o afiliado por gerar leads para o anunciante. O lead geralmente é o contato de um usuário interessado em um produto ou serviço que pode ser utilizado pelo anunciante para futuras vendas. O lead pode ser a submissão de dados como nome, e-mail, telefone, entre outros. Beleza? Então, toda vez que algum lead preenche o cadastro lá e é enviado isso para o produtor, a gente recebe lá 2 dólares, 2,50, 1,50 depende do produto. Esse é um outro método de se trabalhar também como afiliado, é outro tipo de oferta. Existe também o Reve Share, que é o Revenue Share, que é compartilhamento de receita. Nesse modelo, o modelo Reve Share paga ao afiliado uma porcentagem contínua dos ganhos que o anunciante gera com o cliente referido. Normalmente, essa porcentagem é paga ao longo do tempo em que o cliente continua usando o serviço, como em assinaturas ou serviços contínuos. Então, imagina, por exemplo, alguém, um afiliado do meu produto lá, da mentoria em grupo do Pastor Miro. Esse cliente, esse mentorado, ele paga todos os meses. Então, todos os meses, esse afiliado vai ganhar recorrentemente uma parcela dos nossos ganhos. Então, é assim que funciona o Reve Share. E, na maioria das vezes, isso acontece muito com quem vende softwares. Então, tem plataformas, por exemplo, a de Vezoo, onde vende muito produtos digitais, softwares, essas coisas. Existem outras, várias plataformas que trabalham com esse tipo de produto. Pastor, quais são os tipos de ofertas que o senhor trabalha hoje? Eu trabalho mais com CPS, CPA e COD. Eu não trabalho com CPL e, tampouco, não trabalho com Reve Share. Tá bom? Agora, como a gente falou de plataformas aqui, eu vou mostrar para você que não conhece ainda algumas plataformas. Então, eu separei aqui. Algumas plataformas para te mostrar, para você já poder fazer o seu cadastro, já poder começar a trabalhar nesse mercado assim como nós também. Então, vamos lá. A primeira delas e talvez uma das mais famosas que a gente tem aí no mercado seja a ClickBank. Então, é clickbank.com o site. Beleza? E você vai clicar aqui no Start Here ou aqui Affiliates Start Here para poder fazer. Se você não entende o inglês, não tem problema. Basta você clicar com o botão direito e mandar traduzir para o português. Você vai poder ler tudo o que está falando na plataforma, tudo o que está explicando. Então, ele fala aqui mais de 6,5 milhões de comissões pagas, de dólares de comissões pagas e mais de 100 mil afiliados ativos. Então, é uma plataforma gigantesca, uma plataforma já bem antiga, já bem conceituada e conhecida nesse mercado de afiliados da gringa. Outra plataforma que a gente vai mostrar para vocês aqui é a Adcombo. A Adcombo ela é uma plataforma não tão antiga, ela é mais nova. Ela é uma plataforma que trabalha com CPA, algumas ofertas CPS e muitas ofertas COD também. Tá bom? Então, aí precisa ir aqui o Sign Up para poder fazer o cadastro e se cadastrar nessa plataforma aqui. Todas as plataformas que a gente está mostrando aqui são plataformas que a gente vende no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente está indicando, por isso que a gente está mostrando para vocês. Estamos mostrando aqui coisas onde a gente não trabalha. A terceira plataforma que a gente vai mostrar e indicar é a Byboots. Então, tem aqui afiliados, trabalhar como afiliado e você vai fazer o cadastro lá. Na Byboots vai ser um pouquinho mais estressante para entrar. Vai precisar mandar dois e-mails de referência você tem que pegar dois colegas, dois profissionais para poder referenciar você e eles vão pedir algum tipo de resultado para você. Então, quem tiver resultado já de vendas em outras plataformas pode ser vendas feitas até em plataformas brasileiras vai ajudar a entrar nessa plataforma. A quarta plataforma que a gente vai indicar e mostrar é a Digistory 24 é uma plataforma europeia se não me engano alemã e que tem vários produtos físicos e produtos digitais também. Nessa plataforma esqueci de falar a respeito de pagamentos voltando aqui na ClickBank a ClickBank é uma plataforma onde você vai precisar fazer cinco vendas de quais produtos você quiser com duas formas de pagamento pelo menos então por exemplo cliente pagou no Visa outro pagou no Mastercard já é suficiente precisa fazer essas cinco vendas de produtos pode ser produtos diferentes para poder liberar o seu primeiro pagamento na Adcombo não tem essa necessidade para que 50 dólares você já consegue receber a sua comissão retirada da plataforma na Buy Goods é um pouco mais complicado porque precisa fazer cinco vendas pelo menos de um só produto então você escolher um produto acertar esse produto fazer cinco vendas dele para poder liberar o recebimento das comissões na Digistory é um pouco parecido com a Quadcombo a partir de 50 dólares já libera para receber as comissões tá bom eu vou falar um pouco depois do como é que funciona o recebimento como faz para receber essas comissões a quinta plataforma que a gente vai falar aqui é a Nutri Profits tá é uma plataforma também que tem muitos produtos físicos né com comissões interessantes dá para trabalhar com ela e também eu aconselho você fazer o teu registro nessa plataforma e observar ela tem até aqui ó já em português né já um pouco mais agradável da gente poder ver ó então ele tá falando é uma plataforma europeia também fala é que em euros né 60 milhões de euros de comissões geradas 200 mil afiliados em todo o mundo mais de 60 ofertas disponíveis 10 anos de mercado enfim depois vocês dão uma olhadinha em cada um desses sites aí que a gente tá colocando aqui a Terra Leads é uma outra plataforma também que a gente trabalha e indica né que tem muitas principalmente ofertas nutra né que são suplementos que a gente trabalha com a saúde enfim saúde bem-estar e ela trabalha com ó ela tá falando aqui ó mais de 3 mil ofertas pod tá ó tá falando aqui até o sistema ó ISS que é o modelo de venda comprador paga pelo produto imediatamente no landing page que seria o CPS ou o CPA né então são esses dois tipos de ofertas que ela trabalha mais de 3 mil ofertas incluindo mais de 100 ofertas exclusivas que não tem em outras redes oito anos no mercado mais de 50 mil parceiros tá a gente trabalha muita oferta COD da Terra Leads e a última plataforma claro falei pra você que tem mais de 350 né é a Smart ADV que é uma plataforma que eu gosto bastante tá é uma plataforma muito legal de trabalhar é tem muitas plataformas que não deixam anunciar produto pra fundo de funil e esses produtos tem produtos dentro da Smart ADV que também estão lá dentro da Clickbank dentro das outras plataformas e na Smart ADV dá pra fazer o fundo de funil depois a gente vai explicar o que você explicou na aula anterior né o que que é os funis ali de venda né o topo o meio e fundo então essa é uma outra plataforma que eu indico você também fazer o cadastro ver como é que ela funciona e começar aí a faturar os seus dólares e seus euros na gringa tá bom então vamos voltar agora aqui pro nosso mapa mental né a gente já falou é o segundo passo aqui ó seria a gente fazer o cadastro e uma plataforma de recebimento das comissões da gringa então o que que são são os famosos getaways de pagamento né são os métodos de pagamento as formas a gente faz pra receber essa grana esse dinheiro esses dólares a gente poder fazer a importação deles aqui pro Brasil e receber na nossa conta corrente na nossa conta bancária brasileira seja ela digital ou de um banco físico tá então de getaway eu vou mostrar só um apenas hoje aqui pra você pra não confundir mais muito a sua cabeça né que seria a peioni tá a peioni é como se fosse um banco né um banco internacional onde você vai poder receber esses dólares aí das plataformas né e poder internalizar ele converter em reais pra receber tá então tem uma taxa claro né a gente paga a taxa por esse serviço não é uma taxa muito alta e é algo que a gente precisa pra poder tá convertendo os dólares e recebendo eles e na nossa conta bancária ele fala aqui né ó as taxas enfim depois você dá uma olhadinha com mais carinho aí pra saber como é que funciona né ele fala milhões de clientes em todo o mundo mais de 2 mil funcionários mais de 25 escritórios globais 70 moedas suportadas e mais 190 países com cobertura 50 idiomas suportados então a Payone já é bem antiga né e confiável pra que a gente receba esses pagamentos fechado depois eu vou deixar vou abrir pra vocês fazerem perguntas tá gente não se desesperem e se vocês quiserem deixando no chat podem ir deixando também a gente vai responder no momento oportuno pra vocês beleza a gente falou o segundo passo agora a gente vai pro terceiro passo que seria criar a conta no Google Ads né então pra esse passo aqui como a gente dificilmente é difícil a gente conseguir fazer numa live isso porque a gente vai acabar mostrando os nossos dados pessoais endereço e outras coisas né CPF essas coisas então a gente fez três vídeos de contingência de Google Ads partes um, dois e três que tá no nosso canal do YouTube tá se você tá assistindo agora no Zoom provavelmente você já tem o canal do YouTube né mas de qualquer forma eu vou deixar aqui ó o link minalequeira.com.br barra links pra você acessar esse site aí ó e aqui vão ter todos os links importantes que você precisa canal do YouTube grupo do Telegram enfim tudo tem aqui tá pra você poder acessar e chegar lá no nosso canal e seguir esses vídeos aí assistir pra entender como que se faz pra criar as contas criar contingência criar MCC como que se faz quando uma conta é suspensa e tudo mais beleza então essa parte aqui ó o Google Ads é aqui ó que você vai fazer tá então você vai entrar no ads.google.com aqui vai aparecer PTBR né porque a gente tá no Brasil e você vai colocar começar agora se você não tem nenhuma conta ou acesse a sua conta se você já tem uma conta tá eu ensino tudo direitinho lá nesses vídeos como que você vai ter que proceder pra fazer abrir essas contas e também montar a sua contingência se você não sabe o que que é uma contingência na verdade é um estoque de contas que a gente vai criar porque pode acontecer de um determinado momento a gente ter alguma conta suspensa do Google Ads e a gente vai precisar trabalhar com várias contas ali pra não correr o risco de ficar sem anunciar os nossos produtos tá bom nesses vídeos eu explico direitinho né por que dessas suspensões por que que a gente toma esses bloqueios tá bom só tomar uma água aqui calor tá forte e vamos continuar o passo quatro seria pra você se tornar um profissional né no Google Ads na gringa aprender a usar algumas ferramentas essenciais para o dia a dia de afiliado na gringa tá bom rapaz como assim vou precisar de ferramentas também sim né o nosso trabalho ele não vai ser só no Google Ads ele não vai ser só nas plataformas a gente vai precisar de ferramentas pra nos auxiliar a fazer um trabalho profissional não de amador tá não tô falando aqui de amadorismo tô falando aqui de um trabalho profissional como afiliado beleza então aqui ó eu vou indicar uma forma de vocês adquirirem essas ferramentas uma forma mais barata tá mais em ponto que é a forma que a gente utiliza beleza que tá aqui ó tá dando pra ver o bloco de notas aí coloquei aqui no bloco de notas né você terá acesso às mais 60 plataformas né ferramentas tá e depois vocês confierem o preço lá mensal trimestral eu gosto do plano trimestral eu acho que o melhor custo-benefício tá no trimestral mas se você tiver condição de pagar o anual também maravilha ótimo tá vou falar algumas ferramentas aqui que a gente usa bastante tá então a gente usa bastante por exemplo sem rush a gente usa bastante spy hero a gente usa bastante answer the public a gente usa bastante o sem rush e sem rush trends a gente usa similar web muito né a gente usa ubersuggest bastante tá fora outras coisas que tem né de design então a gente pode tá usando um canva pro uma ferramenta de inteligência artificial como leonardo iaco é pra edição de vídeo caput tá e alguns fóruns também que são faca na caveira né que a gente costuma falar que é o fórum black hat hustle minds perola negra são fóruns a gente pode tá pegando muitas coisas novas né e aprendendo coisas tem até coisas de stream né zap voice e outras coisas tá então tem o link lá aqui na descrição do vídeo tem se você estiver no youtube e lá no grupo também tem nas mensagens fixadas tem lá o plano mensal o trimestral e o anual pra você tá eu vou mostrar aqui ó bem rapidamente tá pra não tá te poluindo muito pra cabeça mas aqui também ó no link que eu mostrei tem aqui também direto pra você entrar aqui ó já tem o plano mensal trimestral e anual dá pra acessar por aqui também beleza e dá uma assistida né nos vídeos que tá no nosso canal do youtube onde a gente ensina a usar algumas dessas ferramentas tá eu vou mostrar algumas delas aqui agora então a spy hero que eu falei ó é essa plataforma aqui a o similar web é essa outra plataforma estamos falando de planos pagos tá estamos falando do plano free onde você não vai ter acesso a tudo que a ferramenta pode te oferecer e aqui o sem rush tá então tô mostrando três das ferramentas que a gente usa como que a gente faz pra acessar elas aí através desse dessa forma que eu te mostrei que tá aqui tá beleza galerinha então ferramentas é isso que a gente precisa né outra coisa que a gente usa muito né pra fazer os nossos anúncios na gringa é um tradutor de idiomas então então eu vou abrir aqui ó eu gosto muito de usar o esse o 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 tradutor do o pra qual a gente quer traduzir e a gente coloca aqui ó é comprar agora com 50% de desconto e ele já faz a produção pra gente, é só a gente vir aqui e copiar às vezes ele dá mais de uma versão também alternativa, eu gosto dele beleza? Outra ferramenta que vai ser importante pra você é o iSearchFrom.com é uma ferramenta onde você vai poder colocar ela vai fazer a pesquisa então tá aqui o buscador com VPN então ele é um buscador com VPN então eu vou colocar aqui, por exemplo Estados Unidos United States vou colocar aqui a língua em inglês e aí eu vou pesquisar o produto, então por exemplo eu vou querer saber quantos anunciantes tem lá do Glucotrush anunciando para os Estados Unidos em inglês em qualquer dispositivo e aí ele vai me mostrar aqui, porque ele está pesquisando ele está me dando as pesquisas como se ele estivesse de fato lá nos Estados Unidos e ele vai me mostrar anunciante, anunciante, anunciante anunciante quatro em cima aqui embaixo mais um dois dois três então são sete anunciantes que estão aparecendo aqui nessa primeira página e a gente pode vir aqui em imagens também e ver as imagens do produto se tem algum outro produto com esse nome a gente pode perceber que tem embalagens aqui diferentes então tem que ficar ligado nesse tipo de coisa a gente usa essa ferramenta aqui para fazer esse tipo de coisa outra ferramenta que a gente vai usar é a planilha de garimpagem então essa planilha de garimpagem é uma planilha nossa é uma planilha profissional que a gente utiliza para fazer a garimpagem de produtos onde a gente vai preencher aqui a plataforma o produto a comissão em dólares vai escolher a moeda né ou pela qual essa plataforma paga a planilha vai calcular a comissão a gente vai colocar a gel que é o país né para a qual essa essa oferta vai ser anunciada o volume de buscas que a gente vai pegar no planejador de palavras-chave a concorrência indexada que a gente também vai pegar no planejador de palavras-chave o CPC-MM é o CPC que eu inventei né que eu ensino para os mentorados a usar e aqui ele já vai calcular direto o CPC-MM você colocando o CPC mínimo e o máximo vai te dar o total de cliques estimados o total de vendas estimadas para esse produto quantos cliques serão necessários para uma venda para uma conversão com o investimento que você vai ter que colocar nesse produto para ter esse faturamento aqui e o resultado que é o lucro e o ROI né o ROI é o retorno do investimento quantos por cento a gente tem o chance de ganhar com aquele produto beleza então essa é a planilha de garimpagem essa planilha lógico ela está ela está vazia aqui ela não tem nada ela está em branco beleza mas aí quando você adquire a planilha lá tem toda a explicação de como vai usar como você vai preencher como você vai cadastrar e tudo mais beleza outra ferramenta que você vai precisar para fazer esses anúncios você vai precisar além da planilha profissional a gente vai falar um pouco mais sobre isso na segunda parte dessa live fica ligado aí que a gente tem uma bomba aí para lançar hoje a respeito dessa parte de garimpagem e agora a gente vai falar da Precel você vai precisar de uma Precel 100% validada então você vai precisar de uma Precel como essa aqui que é a nossa para poder anunciar na gringa beleza e nessa Precel qual que são as características dela na hora que você entrar lá você vai ver também naquele mesmo link tem lá também Precel tem também vídeo no canal do YouTube mostrando aqui no nosso canal mostrando e falando das características dessa Precel beleza a Precel para quem não sabe ela é uma página pré-vendas por isso pré-Cell Cell é venda então pré-Cell ou seja uma página ponte que vai intermediar o clique no nosso anúncio e a chegada na página oficial do produto beleza por que que a gente precisa usar Precel no Google Ads uso de Precel é extremamente necessário hoje porque não é possível mais usar o modelo de acompanhamento que se usava antes nós afiliados usávamos o modelo de acompanhamento principalmente quem trabalha Hotmart usava muito o Google ponto Hotmart no modelo de acompanhamento hoje não dá mais para as contas novas só as contas de outubro do ano passado para trás que ainda conseguem usar e porque a maioria das páginas dos produtos que a gente vai anunciar vai gerar reprovações e vai gerar suspensões de conta no Google Ads então por que porque são páginas que pegam um pouco pesado na promessa são páginas que vai falar lá que tem FDA e não vai mostrar o número do FDA então vai mostrar antes e depois são coisas que o Google ele é sensível com essas coisas a política dele não permite que a gente anuncie para essas páginas tá então por isso a gente vai fazer o uso de Precel beleza outra ferramenta que a gente vai precisar no nosso trabalho como afiliado é uma ferramenta para receber notificações de vendas para marcar as conversões que são conversões no nosso caso vendas tá então para marcar as vendas no Google Ads lá falar para o Google sai o venda nesse clique aqui tem que informar ele e bloquear as IPs o que é bloquear IP? bloquear IP é uma pessoa um concorrente ou um bot um robozinho tá clicando no nosso anúncio toda hora lá nos prejudicando gastando a nossa verba para tirar a gente do leilão e a gente precisa ficar ciente de quem tá clicando então ter esse rastreador de cliques é muito importante no link também naquele mesmo link tem aqui embaixo notificações de vendas marcar conversões e bloquear IPs dá uma olhada nessa ferramenta que é a que a gente utiliza a gente tem até um cupom de desconto para o plano anual quando você for adquirir tá bom? beleza pastor por que né por que tem que ter essa ferramenta? na gringa as plataformas não conseguem mandar notificações de vendas para a gente elas não marcam as conversões no Google Ads automaticamente e também a gente não vai ter o IP para negativar no Google Ads então por isso por essas três coisas que a gente tem que utilizar no Brasil a maioria das plataformas marcam lá no Pixel a gente tem como cadastrar o Pixel na plataforma dentro do Google Ads no Google Ads dentro da plataforma no caso das plataformas gringas isso não acontece por isso que a gente tem que pagar essa ferramenta externa estou te passando toda a estrutura que está sendo necessária para você fazer o tipo de trabalho que a gente faz tá belezinha então vamos avançar aqui só tomar mais uma água e a gente vai aqui para o quinto passo o quinto passo e talvez um dos mais importantes e objetivo também alvo da da segunda parte da nossa live de hoje é garimpar produtos com base em dados matemáticos e estatísticos e não no achismo por quê? hoje se você está aqui no YouTube você sabe que se você começou a pesquisar agora nos mercados de afiliados você vê um monte de vídeos aí falando escolhe produto assim escolhe produto assado garimpa desse jeito faz daquele jeito e realmente eu ainda não encontrei alguém que falasse de uma maneira séria a respeito de garimpagem de produtos de uma maneira que fosse através de estatísticas e dados matemáticos para escolher o produto seria a primeira fase de escolha do produto então quando a gente fala quando a gente mostrou aqui a planilha o que a gente está fazendo o que a gente está falando dessa planilha a gente está falando que a prioridade é a gente ficar com ROI positivo por que não adianta nada eu subir um produto fazer uma venda fazer duas vendas e depois eu acabar saindo com ROI negativo ou seja gastei mil ganhei 500 então não adianta eu acabei ficando no prejuízo beleza só para vocês terem uma ideia eu vou mostrar agora aqui o Léo deixou separado para mim falei para ele Léo separa para mim os piores os produtos os piores ROI que tem em algumas plataformas só para estar mostrando para eles na live o exemplo do quão perigoso é escolher o produto no achismo escolher o produto só a olho a dedo ali ou pela gravidade pela potência sei lá como que as plataformas cada um coloca lá às vezes a oferta VIP a oferta top a oferta não sei o que tipo de qualificação a classificação quem vai fazer sou eu através da plataforma e eu vou mostrar aqui os piores só para vocês terem uma noção então o Léo separou aqui alguns produtos então só para vocês terem uma ideia produtos da Baigoods da Clickbank da Nutri Profits da Digitório 24 Tealites da Digcombo enfim tem 5 ou 6 plataformas aí dá uma olhada aqui olha a catástrofe que seria você subir um produto desses espera só um pouquinho aqui não o Pelota estava posicionando algumas coisas aqui então aqui no ROI a gente vai ver ROI de na verdade aqui se eu colocar 1% que é a taxa de conversão que a gente costuma trabalhar para a oferta COD olha a catástrofe nós vamos chegar as coisas vão chegar em torno de quase 100% negativo de ROI então você está investindo aqui no caso desse produto 40 e poucos mil e faturando 6 mil tá um resultado pífio aqui negativo então todos esses produtos aqui estariam negativos a gente não testaria a gente não subiria esses produtos para nada a gente não colocaria eles para rodar para testar de nenhuma forma por conta é é de ser a nossa primeira peneira né ser a nossa primeira nosso primeiro contato com com os produtos é através aqui tá é para fazer isso daqui dá muito trabalho tá dá muito trabalho você tem que pegar todos os produtos da plataforma você tem que colocar ele lá pegar colocar no planejador para quem já faz isso para quem já fez isso sabe o trabalho que dá precisa pegar a quantidade de buscas a localização tem produtos que entregam para vários locais tá a concorrência enfim beleza então isso daqui é só para vocês terem uma ideia do quão patastrófico é você escolher um produto a dedo ali a olho por achismo né então a gente não recomenda fazer isso dessa forma de jeito nenhum belezinha então a gente vai para a próxima aqui ó que é o sexto passo que é depois que a gente escolheu o produto o que a gente vai ter que fazer fazer a pre-cell do produto que nós escolhemos né então a gente vai vir pode ser no caso quando for a nossa pre-cell né você vai pegar lá vai trocar a imagem do produto vai trocar o idioma e se você quiser trocar com auto-action lá vai trocar também sem problema nenhum falei para vocês tem lá naquele link né para adquirir tá ali esse clique pre-cell no botão e cuidado com usar plugins de wordpress porque o google ads ele é bem sensível com esses plugins ele tá dando muita reprovação muita suspensão de conta então se você puder evitar seria ideal tá a nossa pre-cell ela não tem plugin ela não é plugin de wordpress ela é toda é linguagem de programação então ela é leve ela é rápida depois você lê lá nas informações do produto da pre-cell você vai ver quais são as qualidades as características dela beleza e por que a gente faz desse jeito tá bom então fez a pre-cell qual que seria o próximo passo e sétimo passo né fazer um anúncio para subir a campanha no google ads então fazer um anúncio bem feito para fundo de funil na rede de pesquisa que é onde a gente gosta é o tesão maior que a gente tem de trabalhar é na rede de pesquisa porque é onde a pessoa está com mais intenção de fazer compra a gente falou na semana passada a respeito disso se você não assistiu assiste a live número 1 é vou até deixar aqui talvez no card para você poder clicar e assistir beleza então aqui eu falo tem aqui uma aula aqui no canal do youtube criando campanha na gringa no google ads tá então tem uma aula ensinando passo a passo como a gente faz como a gente sobe como a gente faz os títulos as descrições a escolha de palavra-chave enfim eu falo um pouco de cada coisa ensino você a fazer isso tá bom beleza dito isso acabou não como eu falei a gente tem uma uma bomba para lançar aí então a gente vai falar agora um pouquinho dessa novidade aí a respeito de garimpagem vou pedir licença para você só para tomar uma água antes tá até aqui o que eu falei alguém tem alguma dúvida passou batido alguma coisa aí para alguém pastor não entendi isso bem como é que funciona aquilo se você perguntar a hora é agora não vou abrir microfone ainda tá que depois a gente ainda vai falar dessa parte aí dessa bomba da garimpagem que a gente tem ninguém tem nenhuma dúvida se alguém quiser digita digita no chat aí coloca a sua dúvida que a gente vai responder a dúvida sobre o que eu falei até agora tá pastor eu não 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 tenho ainda familiaridade com tal coisa gostaria que explicasse melhor ninguém então beleza a galera tá curiosa pra novidade já percebi então vamos lá tá vamos direto para os finalmente ah o Carlos tem aqui ó Carlos não entendi muito bem como chegou aqueles valores negativos exatamente por isso que serve a planilha Carlos essa planilha faz esses cálculos pra gente e já mostra a possibilidade a probabilidade de ter ROI naquele produto de acordo com os dados que a gente imputa na planilha quais são os dados que a gente imputa os dados do planejador de palavra-chave então lá no Google Ads a gente tem lá a ferramenta planejador de palavra-chave onde a gente coloca a palavra e ele vai trazer a quantidade de buscas ele vai trazer o CPC menor o CPC maior a concorrência indexada tudo isso a gente vai preencher na planilha e a planilha vai trazer pra gente esse resultado se esse produto tem uma probabilidade uma possibilidade de dar um ROI positivo ou um ROI negativo ou de repente até empatar no 0x0 então a gente não quer pegar esses produtos com ROI negativo a gente quer pegar produtos que tem logo de cara uma possibilidade de dar ROI pra gente dar retorno no investimento beleza a gente não quer sair no negativo tá você vai entender mais um pouco agora na hora que a gente for falar a respeito dessa novidade beleza então vamos partir pra essa segunda parte aqui sem mais delongas o Léo esteve trabalhando o Léo esteve trabalhando durante um bom tempo nessa em evoluir esse processo de garimpagem até porque é o que ele faz no dia a dia faz isso seis dias por semana no mês todo quando vira o planejador vem aquela pressa de atualizar os dados dos produtos tá então o Léo o que ele fez ele na evolução dessa plataforma dessa planilha que já existia ele criou um produto novo que se chama que ele chamou de Art Select Pro que a nossa empresa criou que a Minha Lequeira criou através do Léo beleza eu vou explicar pra vocês agora o que é o que essa ferramenta é capaz de fazer beleza e o que vai tá entregando pra vocês o que vai tá facilitando a vida de vocês aí nesse mercado de afiliados na gringa tá então a primeira coisa aqui ó o que que vai ser entregue nesse produto tá até agora só pra você ter uma ideia já existem mais de 7.500 produtos cadastrados só até agora tá já tem mais de 7.500 produtos cadastrados né na Art Select Pro já tem 6 plataformas cadastradas até agora e o Léo tá adicionando esse mês agora de outubro uma terceira uma uma sétima plataforma então vão ser 7 plataformas né para o mês que vem nesse mês a gente tem 6 já lá dentro com mais de 7.500 produtos já cadastrados e no mês que vem vão ser 7 tá quais são as plataformas pastor então as plataformas que tem lá dentro já que o Léo já tem cadastrado tem a Clickbank tá então a Clickbank ela inclusive nesse produto já vai estar falando na planilha quais são os produtos que pode e os que não pode fazer brand bid né então você já já tem aqueles direto que pode anunciar pro fundo do funil vai tá adcombo lá né então adcombo já tá ok lá também dentro desse produto que a gente trabalha muito oferta code né então não tem muito esse problema aí de brand bid né poucos os produtos que não pode fazer então não tem muita dor de cabeça com isso a buy goods também tá lá dentro já já tá cadastrada também da mesma forma os produtos que podem fazer estão sinalizados claro que você na hora que você for subir dá uma conferida né porque o doutor ele também pode mudar as regras de afiliação é tá passível disso acontecer Léo se eu esquecer de alguma coisa você coloca aí no chat tá pra complementar o Léo tá aqui do lado tá acompanhando se eu falar alguma besteira ele vai e complementa a Digistory 24 ela é outra que tá lá dentro e também da mesma forma tá sinalizado que pode que não pode lá os produtos que podem fazer o brand bid a Nutri Profits que a gente mostrou é outra plataforma que tá lá dentro também tá com os produtos cadastrados assim como a Terra Lins então são seis são essas seis plataformas que já tem mais de 7500 produtos lá e agora a Smart ADV que é a novidade pra esse mês que o Leo tá adicionando então tem mais essa essa plataforma sendo colocada lá o Leo tá trabalhando nisso e também já vai mostrar os que podem fazer brand bidding tá então esse é o poder que dessa ferramenta vai te trazer ah pastor eu não tô entendendo ainda beleza você vai entender agora tá o que que já vai vir preenchida nessa planilha o que vai ser entregue na na Select Pro vai ser entregue o nome do produto a comissão em dólares ou em euro que tá lá na plataforma a comissão em reais que já é automática as buscas mensais a concorrência indexada o CPC MM o CPC menor o CPC maior é os cliques estimados que vai ter aquele produto as vendas estimadas os cliques para conversão o investimento total estimado o faturamento total estimado o resultado e o ROI tudo isso já são dados que estarão preenchidos dentro da planilha a planilha aquela planilha que vocês conheciam já que era entregue vazia pra você preencher agora na Art Select Pro você vai ter esses dados já todos prontos tá ah pastor tá mas o que tem alguma coisa que eu vou ter que preencher sim vai ficar por preencher o ID do produto tá que você vai ter opcional a nisso você quer preencher ou não o EPC né que é os ganhos por clique que é a plataforma algumas plataformas fornecem outras não a taxa de aprovação é taxa de trash que também algumas plataformas fornecem outras não o nicho a vertical e o fluxo tá isso daí vai ficar pra você preencher se você quiser também isso não é uma coisa que vai fazer tanta diferença assim só pra aqueles produtos que você vê que dá o ROI positivo você vai lá e pega essas informações se você quiser pra colocar mais tá beleza bom aqui uma informação importante né como iniciante sem prática a garimpagem ela pode demorar até um mês inteiro um mês inteirinho pra fazer uma plataforma tá isso aqui é verdade porque a gente recebe feedback das pessoas que compraram a planilha os que fazem garimpagem ali na unha que sabem o trabalho que o Léo tem de fazer isso todos os meses o quão dedicação o empenho o quão desgastante é fazer mas é um trabalho que traz resultado por isso que é feito tá então aqui ó usando a planilha profissional de garimpagem aquela que você já conhece tá você pode levar até uma semana pra fazer uma plataforma tá então a galera que já comprou a planilha sabe que levava até uma semana ali pra fazer cada plataforma ali se você se dedicasse muito beleza então aí pastor pô eu não entendi então agora você vai entender tá eu vou colocar aqui ó então agora qual que é a diferença com a ad select pro simples assim tá simples assim em alguns minutos você vai escolher quantos produtos você quiser já pode subir as suas campanhas e todas com possibilidade de ROI positiva que é melhor que isso não sei se tem essa ferramenta ela é de uso recorrente então o pagamento dela vai ser mensal lógico né porque cada mês tem atualização dos dados então todos os meses vai ter atualização das plataformas que o Léo estiver colocando lá enquanto você permanecer inscrito então na hora que você ah não quero mais pastor eu já tenho a base aqui sei lá sei lá por algum motivo você resolver não assinar mais você fica com os dados que você já tinha não vai receber mais atualização beleza detalhe já vou deixar bem claro isso aqui tá bem claro de imediato vai ser liberada somente a planilha base sem os dados e somente depois no oitavo dia após a compra vai ser liberada a planilha completa tá com todos os dados de todas as plataformas citadas aqui pastor por que isso eu tenho que ficar esperando oito dias sete dias pra poder ver lá os produtos pra poder subir minhas campanhas infelizmente né gente infelizmente a gente mora e vive no Brasil e aqui o brasileiro muitos né não são todos mas uma minoria tem a mania da lei de Gerson de querer dar uma desperto de querer se aproveitar em cima dos outros e compra o produto é pega tudo que tá ali e pede reembolso antes dos sete dias e aí a gente praticamente tá entregando algo valioso precioso de graça né então não vai rolar infelizmente né se você tá aqui assistindo pensando em fazer isso eu sinto te dizer que não vai rolar tá eu sei que a galera que tá aqui assistindo ao vivo no Zoom não é uma galera de fazer isso é uma galera que tá fiel sempre acompanhando o nosso trabalho sabe que o profissionalismo que a gente entrega é aquilo que a gente tem entregue dentro das mentorias em grupo é nas mentorias individuais então sabe que a gente não tá aqui de brincadeira a gente tá aqui fazendo um trabalho sério e outra coisa né se você compra também não compartilha essa lista de produtos com mais ninguém porque você só vai aumentar a concorrência desses produtos e obviamente vão chamar atenção de todos que tiveram essas informações na mão se você tem uma informação na mão de que aquele produto é um produto que tem grande probabilidade de te dar um ROI você não vai querer testar aquele produto sim então pra quem você jogar isso daí a galera vai pegar e vai aumentar a concorrência nesses produtos obviamente tá é uma coisa óbvia beleza só que como são mais de 7.500 produtos que serão entregues ali cara tem produto a dar com pau pra testar né e todo mês vai estar mudando essas informações vai estar tendo produtos novos pra vocês testarem e fazerem os ganhos de vocês que é a forma como a gente faz todos os meses sem pôr e nem tirar tá não tem nada a mais além disso beleza aí eu vou fazer uma pergunta pra você que tá aqui me assistindo quanto custa pagar um funcionário um colaborador pra sua empresa só pra fazer um processo de garimpagem todos os meses coloca aí um chat pra mim eu quero ver você escrevendo quanto você pagaria pra alguém fazer esse trabalho pra você pra você não ter que fazer isso coloca aí no chat quanto que você pagaria vou contratar um funcionário quanto você acha que mereceria esse funcionário receber por mês só pra fazer isso tá qual que seria o salário do Léo vamos ver se vocês estão valorizando o trabalho dele ou desvalorizando coloquem aí no chat por favor por gentileza me ajudem nessa hora quanto vale o trabalho do Léo por mês quanto que eu passo quando eu tenho que pagar de salário pro Léo vocês acham que ele merece olha aí o Léo tá na live ó Eliezer falou que pagaria um salário quem mais ninguém mais ninguém mais pagava nada pro Léo fazer isso aí ninguém acha que o Léo merece um salário 20% do lucro bruto Eliezer eu sei que é trabalhoso quem tá fazendo sabe né quem tá fazendo sabe a Viviane 20 dólares por hora 20 dólares por hora mais de 100 reais né mais de 100 reais vamos ver quem mais ninguém mais tá gente não vai cair o dedo de vocês participar tem 10 pessoas aqui Juliana não faço nem ideia beleza então tá bom então eu sei quanto vale tá eu sei quanto vale é o trabalho que ele faz e por conta desse trabalho é que a gente fatura o que a gente fatura por conta desse trabalho é que a gente tem mais 50 produtos rodando hoje no Google Ads por conta desse trabalho é que a maioria dos produtos que a gente sobe nos dão um loop são validados a minoria dá prejuízo ou ficar no zero a zero tá então realmente gente o recurso mais precioso e valioso que a gente tem hoje é o nosso tempo né portanto essa ferramenta com certeza vai te economizar muito dinheiro esforço no processo de garimpagem né o dinheiro o tempo nosso ele é algo que não volta né não volta atrás não tem como a gente recuperar tá não tem um bem jeito da gente recuperar essa esse recurso perdido né tempo perdido tá e pra isso esse produto ele tá vai tá e é o lançamento do produto hoje né nessa data e o link tá aqui eu vou mostrar pra vocês qual que é o preço do salário do Léo o salário do Léo tá aqui tá o salário do Léo vai ser 177 70 reais por mês pra entregar tudo isso pra você todo mês aí eu pergunto pra vocês o que que vocês acham né eu acho que é pouco eu acho que é barato demais tá o Caio tá falando um funcionário desse é dois mil Juliana já estava esperando pagar uns 300 por mês preço muito bom Caio vale muito por esse valor então gente eu acho que tá aí uma oportunidade né pra quem tá aqui no Zoom e pra quem tá assistindo a gente no YouTube aqui beleza pra quem tá vendo essa live gravada cara não tem não tem não tem tá não tem como você fazer um trabalho profissional sem ter esses dados hoje o que a gente pensou na verdade foi o seguinte né a gente tem isso pra gente já então como a gente poderia tá compartilhando isso também com os afiliados de uma maneira que não prejudicasse o trabalho que o Léo já faz e também valorizasse o trabalho dele então gente não tem como ser de graça isso né eu acho que fica óbvio fica claro pra vocês que não dá pra fazer isso aqui de graça né e eu acho que isso daqui esse preço esse valor aqui é muito baixo perto do que entrega tá perto do que tá sendo entrega são 6 plataformas agora e a partir do mês que vem 7 então cara vale muito a pena tá bom já deixando bem claro que na hora que você contratar só vai aparecer lá a a a planilha vazia certo você só vai ter acesso a todos os dados a partir do oitavo dia por conta da galera engraçadinha que quer comprar e depois pedir reembolso e infelizmente é uma coisa é uma prática que tá se tornando eu não nem eu não costumo não quero nem falar que eu penso disso porque eu acho que você é uma galera que não não prospera tá uma galera que não vai em frente é uma galera que não vai não vai seguir adiante não vai chegar muito longe nesse mercado aqui beleza então é isso tá galera é o Caio tá falando vale muito a pena pra esse valor esse processo tá sendo uma pedra no meu caminho falei que queria o Léo de funcionário e vocês ouviram então eu tô dando o Léo pra vocês de funcionário por 177 70 reais por mês cara dá dá não dá não dá pra reclamar não dá pra chiar tem que agradecer entendeu Juliana são exatamente todos os produtos existentes dentro de cada plataforma responde aí Léo vi Eliezer quem achar que tá caro não tem noção do trabalho que é eu me vejo doido pra fazer e não consigo fazer uma plataforma por semana é isso e eu vou te falar coisa se eu pastor fosse fazer eu não faria eu demorei um mês pra fazer cada uma eu não tenho habilidade que ele tem pra mexer assim com a planilha de uma forma tão ágil tão rápida e pô fazer 6, 7 plataformas num mês realmente é coisa de Indiana Jones mesmo tá Indiana Jones é porque eu sou velho tá gente a comparação então gente vamos colocando as dúvidas aí o Léo colocou isso e outras somente aquelas que podem em brand media então como a gente faz fundo de funil ele tá já fazendo melzinho na chupeta pra vocês colocando tudo prontinho lá aqueles produtos que já podem anunciar claro confirmem antes tá que como a gente fala sempre o produtor ele pode ir lá e mudar né ele pode mudar essa essa informação que tá lá e e acabar pegando a gente de calça curta tá gente vocês têm dúvidas a respeito do que foi passado ah sim o Léo tá dizendo que o Caio tá falando que já tá dentro pra quem tá na gringa quem tá fora né que no caso da da Viviane por exemplo que eu sei que tá aqui que mora fora vai ter a versão em dólar também né pra poder essa pessoa não não tem nada a ver ter a a conversão em reais pra pra eles tá tem a versão que ele vai disponibilizar lá também em dólar pra pra quem tá fora beleza eu vou deixar o link aqui ó deixa eu pegar o link pra colocar pra vocês no chat beleza galera então já sabe né quem chega primeiro bebe água limpa pra hoje vai acontecer o que vai liberar antes liberou antes vai subir antes então vocês já entenderam a dica do pastor aqui o Léo tá falando e sempre quando possível vai ter novas plataformas talvez ele adicione plataformas brasileiras estamos pensando nisso eu já falei pra vocês que não é algo que a gente trabalhe né hoje afiliado mas a galera que quiser a Juliana tá perguntando se a atualização será só uma vez no mês Léo sim sim Juliana porque troca o planejador e aí ele vai fazer todo esse trabalho e na hora que tiver pronto ele vai colocar atualização tá então é conforme fica pronto ele vai atualizando lá e vai colocando já pra vocês tá bom pra quem tiver dentro né que tiver dentro vai estar sempre tendo atualização lá das plataformas e dos produtos produto entrando saindo produto mudando buscas enfim tudo vai ser atualizado pelo Léo olha ele tá colocando vai ser uma planilha sempre uma planilha diferente todo mês então todo mês vai ter atualização do mês lá que ele vai subir lá dentro da área de membros da Hotmart certo quem tem mais dúvidas ele tá falando frisando gente não compartilhem tá compartilhar vocês só vão estar prejudicando o trabalho de vocês prejudicando o nosso porque nós também trabalhamos esses mesmos produtos né o Caio falou terminando de jantar eu já compro já tá com o dedo no gatilho lá compartilhar esse ouro é sacanagem o Caio falou é também acho né porque eu acho que é o sacrifício né que tá sendo feito é claro tem que ser um sacrifício mesmo porque infelizmente de graça as pessoas não dão valor e isso é um trabalho realmente que é um trabalho tem que ser valorizado trabalho do Léo trabalho do Kevin trabalho do Rafael trabalho de cada um da equipe tem que ser valorizado e vocês sabem que trabalhar sozinho dá pra fazer dá mas é algo que dá é dá tempo por exemplo eu falo que cara eu trabalho hoje muito mais muito mais muito mais do que quando eu trabalhava na CLT mas em compensação eu ganho muito centenas de vezes mais do que eu ganhava na CLT então não quero voltar pra lá de jeito nenhum imagina eu quero continuar vendendo e por isso que a gente tá cada vez melhorando mais os nossos processos não para por aí tá tem outras novidades vindo por aí senhor Rafael está estudando programação e fazendo loucuras aqui dentro da mina lequeira em breve teremos outras novidades para facilitar o nosso processo como afiliados na gringa a Viviane e a coisa mais trabalhosa no processo e a coisa mais trabalhosa no processo de montar uma campanha imagina eu que monto campanha assim é simples é muito fácil é não é tranquilinho ela está falando isso? você está falando da garimpagem ou está falando de montar campanha depois de escolher o produto porque já escolher o produto fez a parte mais difícil fazer a pressão molezinho aí subir campanha assim a garimpagem é o gargalo nosso a garimpagem certamente é o nosso gargalo do nosso processo certeza absoluta disso que eu estou falando eu sei porque é o nosso dia a dia eu sei que claro a gente está uma coisa também vale a pena a gente sempre estar de olho em outras plataformas em novidades sempre está agregando mais o nosso trabalho para a gente não ficar engessado não ficar paralisado e o negócio é sair da caixa o negócio é ver o que ninguém está vendo é criar coisas novas é ter criatividade por isso que eu falo eu não penso em fazer uma ferramenta que crie campanha automática porque eu não gosto desse tipo de coisa eu não gosto de copiar e colar dentro da mentora em grupo para quem sabe deixa eu colocar aqui eu vou mostrar um pouquinho da mentoria por dentro também para vocês também darem uma olhada quem está aqui o Léo está falando vocês que tiverem essa planilha vão começar a enxergar a mesma maneira que nós enxergamos quando pesquisamos no YouTube as pessoas indicando os produtos em si para ficar subindo e ficar chocado é isso aí o cara está falando a planilha vai informar se é fundo de funil estava na corrida e aqui não sei se falou sobre isso responde para eles aí Léo então aqui na mentoria em grupo gente no primeiro módulo começa por aqui tem as boas-vindas o link para a aula as nossas aulas semanais tem o link do suporte tem um grupo de suporte no Telegram não é aquele grupo aberto para todo mundo de networking é um grupo só para os mentorados em grupo a gente já tem sete aulas teóricas colocadas essas aqui são as aulas que já estão disponíveis lá a gente já tem seis aulas práticas agora sexta-feira a gente vai ter a sétima já temos também três análises de projetos e temos mapas mentais a gente tem 19 mapas mentais já fora fora os bônus os bônus que está lá na página que são esses aqui o Léo colocou aí é na peneira fina e fora os outros critérios que vocês aprenderam com o pastor e as que vocês vão aprender com a planilha se caso vocês acharem que não é FF então passa para o próximo o que ele está dizendo o que ele vai informar lá na planilha é os produtos que pode brain building se é a intenção de fundo de funil aí já é na peneira fina vocês só vão fazer o segundo processo primeiro processo já vai estar feito a peneira grossa já estão entregando para vocês é isso que o Léo está entregando peneira grossa pronta para quem assistiu a live de garimpagem sabe o que é peneira grossa e peneira fina e aqui os bônus então tem um bônus extra que só sabe quem entra esse primeiro bônus aqui é um bônus que foi liberado no pré-lançamento ele não está atualizado quem pegou no pré-lançamento vai estar já aproveitou disso daqui é um bônus que está lá ainda disponível mas não está atualizado agora vocês vão usar a Art Select Pro para estar atualizado e aí tem uma análise em grupo tem as planilhas tem a calculadora lista de plataformas tudo que está aqui vocês vão receber a mentoria em grupo está por 150 reais mensais também não tem que falar desse preço aqui beleza galerinha mais alguma dúvida a respeito do produto do Léo o Léo está falando lá na área de membros está ensinando como filtrar certinho para vocês olharem só os produtos com ROI positivo quem mais tem dúvidas aí todas as dúvidas sanadas a respeito do produto a gente vai colocar lá o link também dentro do minalequeira.com.br barra links tá a gente vai colocar lá deixa eu colocar aqui o link para vocês também é é é o barra links vai ver se alguém tem mais alguma dúvida aí Léo colocar isso aqui para a galera no chat esse link aqui a gente vai colocar também tá fica fácil para vocês o que mais galera se tem mais alguma dúvida alguma consideração o que vocês acharam legal a gente está lançando esse produto para dar mais essa força para vocês dentro do processo vocês acham vocês acham que não ajuda nada vocês mandam aí Viviane eu achei maravilhoso legal bacana eu também eu também achei a ideia muito legal do Léo estar querendo compartilhar todo o trabalho dele com vocês né e ajudar nesse processo se alguém ninguém tiver mais nenhuma consideração tem mais alguma coisa que você quer ponderar ainda falta falta falar Juliana maravilhoso Deus abençoe amém glória a Deus certamente mês passado desse mês né é ele está falando que em breve já vai ter o mês de setembro com os dados atualizados dentro também tá então galera eu estou falando para vocês já corram para pegar para passar logo esses oito dias sete dias na verdade o oitavo vai estar liberado para vocês Viviane por mais ideias como essa a gente a gente está trabalhando para isso tá a gente está trabalhando para facilitar cada vez mais o trabalho é o nosso e de vocês né e vão vir coisas aí bombásticas pela frente eu espero que ainda esse ano a gente consiga ainda talvez em novembro mais tarde dezembro a gente consiga ainda lançar outra coisa que a gente está bolando aí eu tenho também outra coisa que também estou em testes de validação que vai dar uma chacoalhada também no nosso mercado de afiliado eu pretendo estar incluindo primeiro para quem está sendo fiel com a gente para quem está acompanhando a gente de perto para quem está trabalhando dentro da mentoria em grupo dentro de mentoria individual acompanhando a gente desde o começo a gente vai estar beneficiando essas pessoas eu penso nisso e depois abrindo para todo mundo que também a gente não pode fazer excepção de pessoas todas as pessoas têm direito de serem abençoadas e trabalharem dessa forma ganhar em dólar ficar dentro de casa trabalhando montar o seu escritório dentro de casa trabalhar com a família então o que eu quero para mim eu quero para vocês também eu tenho certeza que vocês vão chegar lá nesse nível não desistam continuem persistindo sempre fazendo tudo com muito amor com muita dedicação sem ficar olhando para a grama do vizinho ficar querendo se comparar porque essa comparação só vai trazer sofrimento para vocês e não vai ajudar em nada só vai deixar vocês para baixo caso vocês não tenham atingido ainda as metas de vocês isso é algo natural é algo normal é algo que a maturidade a experiência vai trazer para vocês essas viradas de chave que vocês precisam e o que a gente puder ajudar para que isso aconteça a gente vai fazer aqui no nome de Jesus tá beleza galerinha pode finalizar Léo ou temos mais alguma coisa a gente vai estar colocando lá no grupo também tá tanto no grupo de suporte quanto no grupo aberto os links para vocês e e essa live vai ficar gravada no youtube para quem tiver alguma dúvida quiser voltar quiser rever algum ponto se tiver alguma dúvida pode colocar para a gente lá no telegram tanto para quem tá no grupo aberto quanto para quem já está participando de mentorias beleza e se você tá no youtube e aqui chegou até aqui né dá um like a gente tá fazendo esse conteúdo todas as quartas-feiras um conteúdo gratuito para trazer alguma coisa algum conteúdo relevante para você para você que ainda não trabalha no google ads na gringa e para você que também já trabalha a gente a gente tá sempre procurando trazer alguma coisa extra aqui para vocês alguém tem alguma dúvida que não seja do produto que queira aproveitar esse bate-papo que a gente tá aqui quer aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida a gente não tem problema de responder tá a gente tem mais um tempinho ainda aí se vocês não tiverem nenhuma dúvida não tiverem nada a acrescentar a gente encerra por aqui dúvidas sobre qualquer outros assuntos a respeito de google ads pode colocar agora se quiser vou abrir até o áudio aqui para vocês quem quiser abrir o áudio fazer pergunta ou quiser colocar no chat pode colocar se não a gente vai finalizar por hoje ninguém todo mundo entendeu tudo todo mundo tá manjando tudo de google ads ninguém tem dúvida Vinícius pastor vocês têm alguma mensagem padrão para pedir afiliação a produtos trancados cara eu não gosto muito desse padrão não Vinícius eu gosto de escrever mas a gente pode estar fazendo alguma coisa para para colocar para vocês sim lá no telegram mas uma dica que eu tenho para te dar toda vez que você tiver alguma alguma dúvida nesse sentido de montar um texto fazer uma solicitação montar um e-mail você pode pedir ajuda para as inteligências artificiais pode pedir ajuda para o chat GPT pode pedir ajuda para o próprio Gemini que é a inteligência artificial do Google beleza mas eu posso fazer sim eu posso montar alguma coisa perto dentro do que eu faço do que eu costumo falar Juliana inteligência artificial para falar de Google Ads eu gosto do Gemini e para falar de outros assuntos eu gosto do chat GPT então quando eu vou perguntar alguma coisa a respeito de Google Ads tudo o que refere a Google Ads porque a ferramenta é do Google o Gemini é do Google então ele vai ser mais a resposta vai ser muito mais precisa atualizada objetiva clara e direta e no chat GPT as outras coisas eu gosto de fazer mais nele porque eu uso a versão já 4.0 sei lá 4.0 sei lá como é e aí ele eu gosto bastante dele também tá não o chat GPT não é do Google o chat GPT ele é da OpenAI OpenAI foi o primeiro que foi criado a primeira inteligência artificial desse jeito aí foi o chat GPT o Gemini ele primeiro foi era como era o nome era tinha um outro nome antes né a inteligência do Google eles lançaram com o nome não pegou eu não tô lembrando agora mas o Google lançou com o nome aí não vingou muito legal e agora eles lançaram como Gemini o Gemini pra perguntar coisas de Google Ads eu acho ele interessante pra perguntar as outras coisas nem tanto às vezes ele pra mim deixou um pouquinho a desejar tem outras inteligências artificiais muito legais pra fazer outras coisas né tem como é que é aquela outra Léo que o Rafa usa bastante Cláudio né depois a gente coloca lá no Telegram é isso Caio falou era Bard isso mesmo era Bard antes aí eles passaram tudo agora virou Gemini Juliana já vim em plataformas vendendo muitos produtos relacionados a inteligência artificial o senhor já rodou produtos digitais assim cara já rodei vários produtos digitais malucos assim coisas que eu até mesmo me perguntava será que vende esse treco algumas coisas venderam outras coisas não venderam então ainda era na época que tipo ainda nem tinha planilha né então agora com a planilha pra mim fica um pouco mais seletivo né porque se não dá roia eu já nem quero testar com raras exceções os produtos que a gente já falou pra vocês quando a gente sobe produtos que são lançamento que ainda não tem dados no planejador e aí nesses casos não dá pra usar a planilha óbvio você não tem o dado né do planejador não tem o que jogar na planilha beleza mas eu eu testo sim cara eu não tenho medo de testar tá eu tenho ousadia suficiente pra isso até porque agora né a gente com uma verba maior de pra anunciar a gente já tem possibilidade de fazer isso de uma maneira mais tranquila o que mais gente me vejo presa muita das vezes não querer rodar produto com baixa busca tipo 400 buscas de fato abaixo de mil buscas né Léo seria ali um limite o que o Léo está pontuando aqui é uma coisa importante né porque assim uma coisa é você ter 400 buscas e estar sozinho no leilão então aí tipo cara não importa né mesmo que demore pra sair clique pra sair venda você está com concorrência baixa agora pegar um produto pra aceitar as buscas e concorrência sem aí não vejo muito sentido né mas no geral produtos abaixo de mil buscas são um pouco mais complicados com raras exceções o Léo está falando que tem sim produtos na na Adselect Pro com menos de mil buscas e ROI positivo entendeu então é como eu falei pra vocês eu sempre falo eu acho que o importante é ter uma combinação de produtos dentro da esteira né então ter é produto que roda e vende pouco produto que roda um pouco mais produto que roda muito é então aí tá não não tá colocando os ovos todos numa cesta só imagina não tem como né eu ter mais de 50 produtos e só escolher produto alta busca não eu tenho produtos vários produto que vende uma vez por mês produto que vende uma vez por semana produto que vende todo o dia produto que vende vários todos os dias então tem tem é os mais variados das mais variadas plataformas as mais variadas ofertas eu não tenho preconceito quanto a isso não a plataforma de Elisoo sim é confiável tá é confiável sim pode caipar dentro dela que você vai receber tua comissão normal tranquilo tá Vinícius vocês conseguem anunciar produtos em que o Google não suporta o idioma do país eu tentei anunciar para o Azerbaijão e coloquei todos os idiomas mas me provou cara isso é um problema que assim às vezes acontece até com língua por exemplo acontece comigo às vezes tipo o último que aconteceu foi com um produto em alemão só para você ter uma ideia e por que acontece isso? a Juliana falou gente como gostam desse Azerbaijão vejo muita gente falando de lá é porque o CPC é baixo e a concorrência é baixa e aí a galera acaba indo para fazer isso bom idioma não suportado vamos falar o que dá para fazer o que acontece por exemplo nesse último que aconteceu comigo que é um produto para a Alemanha o nome do produto não é em alemão então o Google ele já começa a se encrencar daí ele fala assim pô você está querendo anunciar por uma palavra-chave em inglês anunciando em alemão página em alemão anúncio em alemão tudo em alemão inscrição em alemão e aí ele dá aquele famoso no idioma não suportado aí o que eu fiz eu abri para todos os idiomas tá e mesmo aí não funcionou e aí eu fui lá e contestei e falei o nome do produto que eu estou anunciando não é em alemão porém todo o meu anúncio é em alemão porque eu estou anunciando para Alemanha a minha página de vendas é em alemão e eu quero anunciar em alemão e é um idioma que tem no Google Ads então não tem porquê eles me barrarem tá agora se não tiver o idioma no Google Ads e você está colocando o teu anúncio a tua página nesse idioma vai ficar um pouco mais complicado vai ficar mais difícil de fazer beleza mas o caminho é abrir para todos os idiomas contestar na contestação tem que ser específico né no que você está falando tem que falar olha eu estou anunciando tem um idioma aqui no Google Ads meu anúncio está no idioma minha página está no idioma mas a minha palavra-chave não está porque o nome do produto não é em alemão não é em Azerbaijão não é em indiano sei lá não é no raio que estiver lá e aí tem que ser preciso isso para o Google né para ele poder aceitar a nossa contestação o Google ele está muito chato agora com relação a contestação a gente tem que estar pegando pesado com ele na contestação tá eu tenho falado muito isso principalmente para a galera que tem tomado pagamentos suspeitos saldo pendente eu tenho falado vai com os dois pés no peito já dele fala que você vai conhece as políticas do Google Ads que você vai entrar com uma ação judicial caso tua conta não retorne porque você não está fazendo nada de errado não tem porque eles te barrarem e aí eles vão na maioria das vezes eles vão devolver tua conta em rapidinho questão de horas eles estão devolvendo tua conta tá o que mais galera mais dúvidas se não tiver mais ninguém a gente encerra por aqui e bora lá para aproveitar Ed Select Pro na veia vou dar produto que tem probabilidade de tarroio e o resto é conversa fiada é esta conversa para boi dormir de gente que fala que é para subir produto de capa da Clickbank que vai ganhar muito dinheiro que vai ficar rico vai ficar milionário ninguém mais vamos jantar vamos descansar então bora então bora então né então gente bora encerrar por hoje então Eliezer já falou tudo aí então galera eu agradeço a presença de vocês né e Deus abençoe boa noite e a gente está à disposição lá no grupo do Telegram tanto no aberto quanto no suporte para vocês eu espero que essa ferramenta venha ajudar vocês aí uma virada de chave assim como foi uma virada de chave no nosso negócio uma das viradas de chave que a gente teve foi essa tá que tenha também é um negócio de vocês aí para que vocês venham a prosperar do jeito que a gente tem prosperado no mercado de afiliados da gringa um beijão para vocês Deus abençoe bom descanso a gente vai colocar o link lá tanto no Telegram quanto no minalequeira.com.br barra links beleza boa noite para vocês fiquem com Deus e até a próxima live aí em nome de Jesus fiquem com Deus tá tchau tchau